O Curutuba Roots que veio da capacidade dos amigos se unir Tocar um bom reggae na Rambiga Um som que vem da alma Espiritual reggae em mim O Curutuba Roots é assim Surgindo na palanca do rio Bons amigos tocando reggae Cristina na natureza Sempre com senso crítico E trazer para dentro de você A evolução A evolução do seu eu Fiquei sem você Não tem como evoluir A chegada de um grande nele Filhos ocultos no céu Arrociam a chegada de um grande nele Deus do trovão Filhos ocultos no céu Tudo tem sua hora marcada Filhos ocultos no céu Amor, Filhos ocultos no céu Não tem como evoluir o seu amor Ia a gente vai trimestral de um grande nele Na voar Pense Só concentre-se Seu carinho Pois se se perder O difícil será Voltar Voltar O difícil é Sempre voltar 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 Em uma vida onde se perde Quase sempre Se ganha quase nunca Melhor o passar Na mão do grande doido Já voar 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 Valor Pensamento Vai Valor De buscar Porque eu estou a procurar Porque eu estou a procurar Um lugar Onde as pessoas Escutem o que a paz tem pra nos falar Pois aqui não ouvem Parece até que são todas Todas as pessoas Mas se todas Dois Mas se desigual Mas se todas Dão Formais Até se julgam Mas se mataram Irmão Isso é normal Fale pra mim Não é normal Nem natural A gente ter que Viver assim Que viver assim Tô vendo Que se aventura O povo ladrão Que roubo Ou a polícia Sua lei Sua justiça Pode até te matar Por isso não Não é normal Pra mim não Pois já nos deu a vida Irmão Não pode viver assim Não, 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 não Ele diz amor Mas sim E que eu não queira pra vocês O que eu também não quero Pra mim É assim que tem que ser assim É assim que tem que ser E que eu nunca queira pra vocês O que eu também não quero Pra mim É assim que tem que ser É assim que tem que ser Brilhos ocultos dos céus Anunciam a chegada De um grande dia De um grande dia Brilhos ocultos dos céus Anunciam a chegada De um grande dia De um grande Deus 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 Que nos dá força pra lutar Força pra ensinar E aí o mato seco vai chegar Pra nos lembrar Pra nos ensinar A ser fortes e resistentes E esperar A alma do seco vai chegar Brilhos ocultos dos céus Anunciam a chegada De um grande Deus Oh, curutuba roots Espírito rock reggae music Trocado direto da alma Desde esse runabicu É o centro da galáxia Da onde emana Todas as positivas vibrações Energia A palavra que Vamos nos unir Vamos porque tem música boa pra tocar Mais Mayambique Reggae roots Curutuba Janaúba Norte de Minas Dia de Minas Uma boquinha de quebrada Recebe todo bem em sua casa O sábio da floresta nos revela O pitão, o caboclo dentro dela Oferta as suas flores, a mamãe, o chum Para festa e pintado E tanto há de um seu cantor Que dá tudo, eles crescem que o amor Beija a flor, vem te vir Cai fora, troca d'água como um brisa assim Beija a flor, vem te vir Cai fora, troca d'água como um brisa assim Mas eu não sei como vou chegar O sábio não me diz o caminho dessa estrada Eu só sei que há um bambuzao e água diferente Amor, um bambuzeiro E vamos ao guiado pelo vento Eu já me quero E vamos ao guiado pelo vento Eu já me quero Pego a cor de dia que é pra eu poder surfar Nesse sol azul, nesse céu de mar É um passarinho doido de boa Fazendo um yubi Yubi Eu sou um passarinho doido de boa Fazendo um yubi Yubi Sobrevoando a Babilônia Joga o pé, tá lá demais Chuva de amor que purifica mais Eu quero subir até o mais alto dos céus E é pra aproveitar esse presente de Deus E é viver com a boa E é viver com a boa Todo sempre sorridente Sauve a majestade Esse vento sopra forte E leva pra perto de mar E é Sauve a majestade E é Eu vou chegar ao paraíso que ela eu senti um som Sentadinho numa nuvem, Bob toca violão Que som bom, canta coração Sentadinho numa nuvem, Bob canta a canção Este é pra eu sentir Que é o pé que cai Que é o reggae, vai O reggae vem de lá, o reggae vem de lá De lá, de lá, de lá, de lá O reggae vem de lá, o reggae vem de lá O reggae vem de lá, o reggae vem de lá O reggae vem de lá, o reggae vem de lá O reggae vem de lá, o reggae vem de lá Jamais eu vou empolgar Jamais eu vou empolgar Jamais eu vou empolgar O reggae vem de lá, o reggae vem de lá Oh, 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 oh É livre como o vento Oh, 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 oh Aonde chegava E duvidar dos sentimentos Que eles chegam Podem atrasar Quanto mais poder na neve Oh, 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 oh Mais o sol pode brilhar Chegou o novo tempo Foi pra humanidade se encontrar Chegou o novo tempo Foi pra humanidade se encontrar Oh, 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 oh 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 Amém. 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 Reg, 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 do Pão, do Verdinho, do Regado. Reg, 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 do Pão, do Verdinho, do Regado, a minha amor. Tem um pé de manga rosa plantado em pleno Ceará. No meio da areia e da lagoa, tá dando papapá. E a manga rosa é a melhor do Brasil, melhor que o Cabró-Bró. E o Mônico e o Borrinho, a manga rosa é a melhor do Lácio, melhor que o Cabró-Bró. Faço das irmãs ofício, inimigos que acertam com vício. Se eu vejo o momento propício, o verme vai lá do edifício. Seu gasolina pro Lua condiziu, seu carro agora vai ficar o bicho. Meu ar continua um lixo e seu sorriso ainda é fixo. Com cartazinho, com ases, velhos, modos, cheios de gases. Homens vivendo suas fases, letras, fases. Nós somos monstros, kamikazes, derrubando suas naves. Cuidado que aqui o clima não era da sua água. E todo mundo trabalhando, que o pé de manga rosa dela já estava regado. E meus amigos nunca houve observação, que o pé de manga rosa só deu cama. Eu não preciso de muito, eu só preciso de pouco na vida. Do fino do gringo estúdio, minha família é um mino e um pé de satin. Eu sei que é bom, eu tento no tempo. Meu pensamento me dá sentimento, me leva a lugar em serenos. Me pico lindo e me enxerga no tempo. Minha segura. Legenda por Sônia Ruberti Amém. 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 Doa crescente E vai crescendo Cresce o sentimento, eu não posso suportar O amor invade o meu peito, por onde ele passa Pra nós é um caminho Deixa os raços pelo ar E a cada passo desse caminhar Vamos aprender, aprender a separar O joio do trigo Os dois juntos não dá Pois vem, 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 vamos nos unir Vem, 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 vamos nos unir Pois vem, 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 vamos nos unir Pois tem, vem, 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 sementes pra plantar Se vai crescendo, cresce o sentimento E eu não posso suportar O amor invade o meu peito, por onde ele passa Deixa os raços pelo ar E a cada passo desse caminhar Vamos aprender, aprender a separar O joio do trigo Os dois juntos não dá Pois vem, 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 vem O que vamos nos unir O que vamos nos unir Pois vem, 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 vem Vamos nos caminhar O que vem, 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 vem Vamos construir Pois tem, tem, tem sementes pra plantar Vamos construir Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Sinceridade, ame sempre o seu irmão Dignidade, diga preconceito não Diga, diga Sinceridade, diga preconceito não Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Cachoeira Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Eu sou o que sou Filosofia de vida, Rastafari 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 Até amanhã Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Filosofia de vida, Rastafari Eu exalo o amor, exalo o amor, amor ilustre a todos os meus irmãos, coração. Tanta música do rio, a música do rio, dos hipócritas que vivem na beira do rio. E não consigo mais viver longe do rio. E não consigo mais viver sem a presença constante do sol. E não consigo mais viver sem a presença constante do amor, amor ilustre a todos os meus irmãos. E perceber que tamo aqui apenas pra se ajudar, aprendendo a amar o mundo verdadeiro. As águas caem de caça, a viga das cachoeiras. O vento que soprou a manga, que cai da mangueira. Todo dia é dia de cultivar a terra, multo das gerações. Todo dia é dia de fazer orações, peça paz pelo mundo. Tá se passando tempo de ajudar seus irmãos que vão viver pra si só. É, já é dado o momento. É, já é dado o momento. Despreza, sentimento. despreza, sentimento. Mas como é sim viver, se ver Mas como é assim A vida eterna O verdadeiro A vida eterna O verdadeiro O verdadeiro O verdadeiro A vida eterna A vida eterna A vida eterna A vida eterna Humildade humana Afastada do poder da Babilônia Para esses homens O poder de Deus na terra Era raiz e silenciais Rataparais Não compravam seu alimento Porque cantavam Meio de comunicação Não compravam Não compravam Se eram discriminados Integridade baseada em união O mundo não nos traz Homens desenformados Que aparentam ser uma coisa Que não são Achar bonito Andarem fantasiados Desmerecendo a verdade Porque Rataparais Não quer ter manga E cabelo empuxado Não gostou Rataparais Não se preocupa Com dinheiro Com horário Só quero ter pensado Rataparais Pede uma vez Que tem gente no poder Da Babilônia Rataparais Se dizem mais Pois consegue ser Pouco Com a técnica Com a Figueiredstão Bahia Sida Bahia Sida Bahia Sida A Figueiredestão Bahia Sida Bahia Sida O amor ou o amor O amor Aquele sentimento Perdi O sentimento de amor O sentimento de amizade A notícia, o governo, o governo, a súbita, a súbita, a palavra viva! Vem pra Babilônia! Vem pra Babilônia! Vem pra Babilônia! Gurutuba! Ruth! Sing your work in music! Gurutuba Ruth! Quebrando as barreiras! Quero agradecer a presença de todos os amigos espirituais, os amigos de paz, os amigos de coração! Vamos fazer esse som para lançar a nossa luz para o universo infinito! Vamos quebrar essa barreira! Vamos dançar a cultura! Gurutuba Ruth! Janaúba! Pereira Gerais! Eu quero ser igual a você! Eu quero ser igual a você! Morar no infinito de luz! Brilhar com as estrelas nos céus! Ser claro como as nuvens no ar! Ser leve como as ondas do mar! Para se amar! Para se amar! É preciso estar! Faz comigo mesmo! É preciso amar! Faz contigo mesmo! É preciso amar! Amar com as análogas do jardim! Amar! Todo mal! Vem atormentar! Todo mal! Vem atormentar! Todo mal! Eserve suas florestas! Oh! Reserve os seus serrados! Oh! Reserve seus campos! Oh! Preserve a sua luz, quem conduz é Jesus E 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 a sua luz, quem conduz é o todo poderoso de ar Eu e eu Tá falado Relante, relaxei O príncipe da paz Preserve as florestas Preserve seus cerrados Preserve os seus campos Preserve a sua luz, quem conduz é Jesus E 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 a sua luz, quem conduz é o poderoso A sua luz, quem conduz é Jesus E a sua luz A CIDADE NO BRASIL 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 Só agradeço A esse dia que o cuidado agradece A natureza e o cuidado agradece Como o dia nova chance de reconhecer Graças te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças te damos pelo amor Esperança que inspira a luta contra o que cresceu Amarelou, foi Janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Luz que foi tarde a quem mudou E a dignão desenvolve a missão Pra te clara com o sistema que te julga E não tira o que tu não tem progresso sem acesso Venci no reino e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade E agradecimento faz a arte da maloqueira Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradeço O dia com cuidado e agradeço A natureza e ansiedade Agradeço O dia nova chance de reconhecer O seu pai é bom, ó, ó Te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvido Graças Te damos pelo amor Esperança que inspira a luta contra o que cresceu Amarelou, foi Janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Em gratidão Se envolve a missão A vontade de cara com o sistema que te julga E não te dá opção Não tem progresso sem acesso Venci no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade E agradecimento faz E damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Agradecemos Só agradeço Só agradeço Só agradeço Só agradeço Cadê?